Fala nação corintiana, sejam bem-vindos a mais um vídeo com uma notícia em primeira mão, não se esqueça de deixar aquele like, e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Fique até o final do vídeo, tenho um presente top pra você, bora pro vídeo. A verdade é que Denilson fala da possível saída de Vitor Pereira do Corinthians. O Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores e foi derrotado em uma disputa direta pelo brasileirão, então surgiram dúvidas sobre a permanência de Vitor Pereira de se manter no comando do Corinthians, o treinador foi criticado pelo seguinte desempenho que sua equipe apresentou, levando o treinador a ser questionado por medo de perder o cargo. Logo, o treinador Vitor Pereira perguntou ao repórter se ele sabia quanto dinheiro ele tinha no banco, no jogo aberto desta terça-feira 16, o ex-jogador Denilson ressaltou que tal atitude era desnecessária, não sei se ele precisava disso, para mim falar de salário não muda nada, é como se ele estivesse fazendo o time funcionar e não está, mas para mim ele deixou claro, que ele não está preocupado se for demitido por ser financeiramente independente, disse ele. Repercutiu negativamente na mídia brasileira e na torcida do Corinthians, a declaração de Vitor Pereira, porque soou como arrogância, apesar de discordar e criticar a postura do treinador do Corinthians na última entrevista, Denilson destacou que Vitor Pereira tem feito um bom trabalho no comando da equipe, e merece uma continuação do seu trabalho. Não sou a favor de mandar o treinador embora, Vitor Pereira está desenvolvendo o time do Corinthians, eu não esperava o Corinthians lá em cima da tabela do brasileiro, em seguida os principais jogadores chegaram, a verdade é que esses jogadores não teve tanto tempo para jogarem, Renato Augusto se machucou e Fagner ficou sem jogar, ele ficou sem jogadores importante, mas o Corinthians liderou a tabela apesar disso, no geral, Vitor Pereira está fazendo um bom trabalho, disse Denilson. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal, e até o próximo vídeo.